Gostaram da brincadeira folclórica de ontem? O que é? O que é? Ficaram com muitas dúvidas? Mas vamos deixar de tanto blá 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 e vamos a correção. Vamos ver se vocês acertaram? Agora, preparados? O que é? O que é? Cai de pé e corre deitada. Se você disse chuva, você acertou. O que é? O que é? Tem cabeça, tem dente, não é bicho e nem é gente. Se você disse alho, você acertou. O que é? O que é? Quando estamos de pé, ele fica deitado. E quando estamos deitado, ele fica de pé? Se você disse pé, você acertou. O que é? O que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem escama, mas não é peixe. Se você disse abacaxi, você também acertou. O que é? O que é? O que é? O que é? Passa diante do sol, mas não faz sombra. Vento! Muito bem! O que é? O que é? Está em todo lugar. Ninguém pode ver, nem percebemos que está ali. Sem ele não vivemos. Se você respondeu o ar, você acertou. O que é? O que é? É verde, mas não é planta. Fala, mas não é gente. Se você disse papagaio, você acertou. O que é? O que é? Quanto mais se tira, maior ele fica. Se você respondeu buraco, você acertou. O que é? O que é o que é? Tem uma perna maior que a outra. Anda de dia e de noite sem parar. Se você respondeu relógio, você acertou. O que é? O que é? Quando seca, fica molhada. Se você respondeu toalha, você acertou. O que é? O que é? Enche uma casa, mas não enche uma mão. Se você disse botão, você acertou. O que é? O que é? Entra na água, mas não se molha. Sombra! Se você respondeu assim, você acertou. O que é o que é? Feito para andar, mas não anda. Se você respondeu rua, você acertou. O que é o que é? Não ouve nem fala, mas conta tudo. Se você respondeu livro, você acertou. O que é? O que é? Dá um pulo para cima. Se veste de noiva. Se você respondeu pipoca, você acertou. Agora vou anotar quantos acertos você teve. Tomara que tenha acertado muito. Beijinho! Tchau! 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 Tchau, tchau.